Nosso sistema está sendo corrompido. Esse jogo já foi longe demais. Eu removerei a transmissão dela logo. Apesar da perda dos sacerdotes, a terra vai cair e meu povo vai sobreviver. Responderei às preces dos humanos e recompensarei aqueles que têm fé. Essa central é a dos Maker. Ela conhece bem os sistemas. O sacerdote final será levado para um local mais discreto, para que nosso trabalho possa continuar, sem mais interrupções. O final do terceiro sacerdote infernal não está mais visível. Há um aumento de 41,3% de atividade demoníaca no nexo da invasão inicial. Esse é o maior ninho de sangue na Terra. Definirem as coordenadas do portal para o super ninho de sangue. Ok. Nossa, ele não salvou da última vez, mano. Vamos lá. Tinha que pegar a balista. Fica aqui embaixo já. Ok, tá. Nossa, eu meto com sete armas aqui, eu acho. Seis. Nossa. Tá complicado, mano. Muita arma para administrar. Super ninho de sangue. Nossa, mano. Eu acho que pelo mapa ali parecia ser a Rússia. Não sei, eu acho. Mas tá falando muita merda. Opa. Opa. Cheguei. Por favor, fiquem calmos. Vocês podem lutar uma leve mudança no ambiente. Não temam. É tudo parte do filme. A localização do super ninho de sangue está por perto. Foi o local em que a invasão teve início. O lugar mais antigo e corrompido no planeta. O Ark batalhou duramente, mas acabou sendo expulso pelos demônios. Nossa, eu acertei. Caramba. Caralho. Caralho. Nossa mãe, vamo embora Vai daí caramba, caramba, mano Oxi Oxi, eu tô afim de pegar essa vida aqui, mano Caramba Tem mais, será? Ah, porra, né, tem Errei, carai, mano Caramba, eu mandei pra ver, mano Carai, bicho, rápido do caramba, ó Morri Mano, o bicho morreu, mano Obrigado pelo follow aí, Lu Obrigadão Não consegui ler na hora porque tava no meio da Borradaria Valeu Na verdade eu não dou nem pra ficar lendo muita coisa no chat, né, mano Mas eu vou tentar ler Na verdade dá, né, que tem horas aqui que é meio impossível Tem umas paradas ali, acho que eu vou ali, hein, mano Não, mas é que tem horas que não dá, mano Nossa, é muito difícil Vem muito bicho, se você parar pra ler ali Às vezes é o É o golpe final mesmo Peraí, tem uma vida ali Acho que eu vou pra lá, hein, mano Pô, eu queria pegar essa vida aqui em cima, mano, mas... Não faço ideia de como que eu faço Será que é pra cá, mano? Vem lá, vou ter que deixar passar, hein Eu também tô, mano Comecei antes de ontem jogar Gostei pra caramba Eu terminei o Far Cry 3 O Blood Dragon Daí Eu fiquei sem nada pra jogar Daí eu falei, ah, vou jogar o Doom Eternal Tô gostando pra caramba, mano Oh, louco Essa balista aqui é muito forte Acabei de pegar ela Acho que vou dar um upgrade nela já, hein, mano Arbalesta Se eu for pra carregar um project A loja nos depôs Vê se tem um explode Ah, melhor ver o vídeo, né, mano Lança Domina de Patia, os inimigos foram de passa Prefiro essa aqui Tem mais arma além dessa balista aqui, tipo Ou essa aqui é a última Que é arma pra caramba, mano Tem seis armas aqui pra mim já Por um lado é bom, né Que você não vai ficar sem munição, mas Caramba Tô com onze pontos Uma carga massa Uma decodificação destrutora Tá, mano Vou dar um upgrade nela aqui Só mais duas ainda Nossa, mãe Tá, me sobrou dois pontos Acho que nem vale a pena Dá nem pra comprar O próximo eu vou melhorar doze Vambora Tá comendo uma porrada aqui, ó Bota a minigun e a BFG Nossa Caramba, eu tenho uma minigun ainda, mano Minigun é pra ferrar Caramba Isso, cara Ô, louco Ô, louco Esse bicho aqui é novo, mano Nossa, essa balista é muito forte, cara É um tiro só Vou deixar pra usar ela depois, mano Nossa, esses bicho Meu Deus do céu Caramba Caramba Então segura A BFG é mais forte que a balista, caramba Cara, é a primeira vez que eu tô jogando Doom Na minha vida E, tipo Tô curtindo pra caramba, saca Eu sei que é a ordem errada de jogar o Doom, né Porque tem que jogar o de 2016 antes Mas caramba, mano Que jogão Muito da hora Tá, eu tenho que ir ali pra cima, mano What the hell Entendi Eu acho que entendi, mano Não, não Eu tenho que pegar aqui Tá Aí, caramba Vambora Totem de benefício Totem de benefício Aumenta a velocidade de dano Demônios próximos Demônios Dessegatos surgirão Continuando A gente Tá Se aparecer um totem Eu tenho que eliminar ele Nossa, mãe Cadê esse totem, mano Caramba Caramba Vamos morrer aqui, mano Caramba Caramba Cê tá É louco, mano Caramba Caramba Mano Olha isso Segura Ah, entendi O macete já Ele teleporta Pra trás Eu tô Por favorzinho Deixa eu pegar a pedrinha Lá agora, galera Caramba Onde que tem bicho Aqui Agora Sai, sai Daí Aí não dá Não Balista 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 Lebre-se De novo Pode ser Um peino O possível Chama Lico De Lico Mortais Uh Mano do céu Por favor, chega Mano, peraí, peraí Eu sou um animal, eu acho Porque o jogo acabou de explicar Ali, ó Como é que eu abro Essa merda aqui, mano Ah tá, cada separadinha é um portal, então Mano, não sei nem acho que eu tô mais What the hell Nossa, tô lá embaixo agora, mano É, mano, mas eu tenho que começar a aprender a usar todas as armas É muita arma, velho É escopeta Tem... Essa escopeta aqui normal Que é a potente, né Tem essa normal aqui, ó Eu tenho medo de ficar sem munição, saca Daí eu acabo não aproveitando Mano, peraí Oxe, tava aqui a paradinha, mano Ou eu tô ficando maluco Aqui é o desafio, tal Mano, que doideira, velho Ali, ó Vem, pegar essa moeda aqui, pelo menos Conta de traje Pois é, Alô Eu tenho que começar a aprender, mano Oxe Agora buguei aqui, mano Ó, eu já fui pra lá Já fui pra cá Pra ali Pra cá não tem nada Oxe, será que eu tenho que voltar manualmente? Peraí Tentar voltar manualmente, então Tentar voltar manualmente, então Mano, do céu Tô perdidão Ou bugou pra mim a parada Mas é que estranha Porque, tipo, se eu vim dali, mano Ó, a parada da missão Tá pedindo pra eu ir pra cá, ó Eu peguei uma chave, na verdade, né Mas eu não sei o que tem que fazer com essa chave, não Aqui a gente pegou Aqui a gente pegou a paradinha da armadura Aqui não dá pra ir Aqui não dá pra fazer nada também Só tem esse pontinho verde no chão aqui, ó A gente vai pra cá Olha lá, o jogo tá pedindo pra gente ir lá pra cima Ah não, é pra cá, ó A terra é o caldeirão de culturas do universo Ah, aqui, ó Aquela paradinha lá que pega pra gente pegar a runa Pô, mas será que eu consigo aprimorar a minha runa? Não, né? Vou pegar uma nova Vou pegar essa daqui, mano Morri da sangue Tipo assim, quando você joga pela primeira vez Você tem medo dos bichos, né Mas depois que você morre Daí você vai tentar de novo É mais tranquilo, né Só ontem que eu morri três vezes em seguida Porque eu não consegui matar um boss lá Caramba Demônios fortalecidos Vai queira fortalecer periodicamente um demônio Que tem executado outro jogador na campanha Demônios fortalecidos são mais fortes E soltam spolis adicionais quando executados Isso Ah, ali, ó Tá o fortalecido Tá aqui, mano Caramba Pega a bazuca Caramba Mano, eu tô indo nos lugares Eu nem sei onde que é, mano Aê Eu vou morrer Caramba 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 Caramba, quando bate em desespero assim, sai de perto. Pega a caminha de plasma, bora. Você tá de brincadeira que tem um bicho atrás de mim, mano. Pois é, né, mano. Ainda tem que usar o fogo. Esse foguinho aqui, ó. Ó lá, ó. Eu nem uso, mano. Eu esqueço totalmente, mano. Cadê, cadê a escopeta, mano? Segura! Quando eu saí dali, que eu tava muito apertado já. Cara, nem sei o que eu peguei ali. Prada roxa. Filha da mãe. Fala que tem uma parada de ódio com esse bicho que coloca o escudo. Eu errei. Eu errei. Meu Deus do céu. Não, não, caramba. Nossa, o bicho fez um escudo bem na hora pra mim não passar, mano. Que filho da mamãe. Ó. Vamos segurar aí, ó. Pronto. Foi, acho que foi tudo, hein, mano. Caramba. Caramba. Graça na gravação de gelo. Tem bicho ainda, véi. Não. Pois é. Cara, é muita arma pra mim, saca? Muita coisa pra usar, mano. Ok. Tô meio que sem munição aqui, mano. Mas acho que dá, hein. Com duas balas do balista, eu acho. Uma ou duas, eu acho. Tem que tentar acerrar alguém, mano. Ó uma vida ali, mocada ali, ó. Como é que eu pego essa porra, mano? Tá, peraí. Pronto. Tem que pular aqui. E na UAC, a gente empurra pra valer. E aí, amigão? Aí, pegar um pouco de munição. Tem nada pra cá. Também não tem nada. Nossa senhora. Sai, sai, sai. Eu tenho muito cagaço desses bichão aí, mano. Bicho invisível, véi. Caramba. Quer outra? Então segura. Cara, eu fiquei sem munição, mano. O pior é que é tipo assim, ó. Eu tô quase sem munição aqui. O pior é que faz falta a outra arma mesmo. A gente usa tanta arma, tipo, uma atrás da outra, assim, que... Nossa, mãe. Dois tiros. Bonto de skill, isso. Espero que eu não sei que essas paradas aqui não... Ah, tá. Fica ali em cima, né? Eu acho que eu vou pegar... Vou pegar mais munição, hein, mano. Porque eu tô precisando de munição. Tô precisando de munição mesmo. Acender a luz aqui. Tá, deixa eu ver o que tem pra cá só rapidão. Tem nada? Tá. Ó, se liga só. Essa arma aqui tinha 16, agora tem 20. Essa aqui tinha 100, que ficou pra 120. Ah, tá bom, mano. Este é o coração do Ninho. Ele se instalou no principal gerador de... Nossa, mãe. Se ativar o gerador, era destruir o Ninho. Cara, por que que eu tô pegando fogo ali? Tá, real. Olha esse bicho aí, mano. Mano, deixa eu ver o que tem pra cá rapidão. Ó, a minigun aqui. Caralho, mano. Nem que você falou que agora é a minigun. Mas acho que tem que pegar por lá, né, mano? Ou tem que fazer alguma coisa pra liberar ela. Eita porra, mano. Segura. Ai, gordão. Dá a volta, né? Só deixa eu ver o que tem aqui, mano. Eu quero ver o que é aquele treco branco ali, ó. Eu nem estou usando uma arma laser, né? Pra mim ter uma lição. Traje anti-radiação. Traje anti-radiação. Traje anti-radiação pra dash do jogador. Pra gosma tóxica. Mas se degrada com o tempo. Recarrega anti-radiação. Tá, com ícone, né? Tá. Show de bola. Então, pelo jeito, vai ter alguma coisa pra gente fazer na radiação aqui, né? Que diabo é isso, mano? Vai, já entendi o que tem que fazer. Vai. Beleza. Show de bola. Vambora. Não tenha medo. Assim que a sua alma for consumida, seu medo deixará de existir. Será que eu posso cair aqui, mano? Cair, vai. Vem aqui, não tem nada. Tem. Mano, que doideira, velho. Eu tava ali embaixo, né? Vem pra cá, então. Então, aqui é onde eu tava, mano. Pera aí. Vamos pra cá. Show. Aqui não tem nada. Tá. Acho que tem que ir pra lá, então. Pra lá eu já fui. Radiação, radiação, radiação. Aí. Tá, mano. Preciso dar o fora daqui, vai. Deixa eu ver se é por aqui, vai, ó. Não. Caralho. Tô muito forte. Aí. Peguei. Agora você tem acesso à câmara, coração. Show. Tipo assim, agora você tem acesso e tu vem um bicho dali já. Ó lá. É, vou te matar da 12. Tá, acho que pra mim tá suave assim, mano. Ah, moleque. Nossa senhora, velho. O jogo dá susto, hein, mano. Boa, boa. Vai vir mais, né? Certeza. É ou não. Poxa, e massa essa minigun aqui. Show. Vamos pra lá, então. Já pegamos arma mesmo? Tamo tranquilo. Ah, o coração. Que foda, mano. O gráfico desse jogo é muito... Eu acho muito pica, mano. Eu acho muito foda. Não dá pra passar por aqui, né? O gerador está inativo. Preciso ativar dois terminais de controle próximos pra restaurar toda a energia. Ou seja... Vamos lá. Com certeza vai ter alguma pegadinha aqui. Vê, ó. Eu vou apertar o botão e vai aparecer alguma coisa, ó. 50% da energia foi restaurada. O segundo terminal de controle ainda requer ativação para destruir o ninho. Fica pra... Não posso abrir a porta para o segundo terminal no momento. Encontre uma rota alternativa. Vamos achar, então. Falei que não tinha bicho pra cá? Ai! Ai, bicho feio. Show. Tá, sem dúvida é pra cá, mano. Não pensem em como vamos ajudá-los. Mas em como vocês vão nos ajudar. Não fuja de nossos convidados deficientes mortais. Receba bem dos nossos novos amigos. Nossa, vambora. Uibe fechou o lazarento. Caralho. Ó, mano. Eu vou ficar aqui. Não pensem em como vamos ajudá-los. Mas em como vocês vão nos ajudar. Olha só o bagulho escondido, mano. Que liberou pra cá, né, mano. Deixa eu ver o que tem pra cá rapidão. Nada. Que coisa ruim de jogar no PC é isso, mano. Desses stuttering chatos pra caramba. Não era pra fazer isso. Vou rir. Não era pra fazer isso, mano. Mas tá, né, já que fiz. Não! Ah, haha, mano. Não era pra fazer isso. Caramba. Quase que eu morri, hein, mano. Ó, caralho. Caralho, da onde que surge esses bichos, mano? Tem mais um ainda. Oxe, olha isso, mano. Não dá nem um tempo pra gente analisar o mapa. Mano, será que tem alguma coisa aqui, tipo... Tchau, totem. Tchau, totem. Tchau, totem. Tchau, totem. Mas pra lá pra onde, mano? Deixa eu ver como é que tá meu traje já. Tão 4 pontos de traje. Reabastece mais rapidamente. Não vai fazer tanta diferença pra mim. Impulso ao reabastecido em execuções gloriosas. Enquanto não era pra mim executaram... Não. Demônios continuam congelados por mais tempo. молодinho... Isso. Não tem, porque... Não tem... Não tem nada tem nada pra mim. Acredisco. Bom... Tá, deixa eu vir aqui em arsenal agora. Será que eu dou um pirguide na escopeta, mano? É, não tenho nem ponto pra liberar aqui. Então vai, escopeta mesmo. Reduzi a recarga dela. A baixa usa a granada de... Sai correndo. Carpura. Tá, eu vou tentar. Foda aqui, tipo, é muito botão, mano. Mas vambora. Tocinha de rejeito, tá. Eu vi que tinha um bicho aqui e agora ele foi embora, mano. Eu vi que quando a gente usa a granada de gelo... Não, de gelo não. Quando a gente queima os bichinhos, eles... Caramba, mano, como é que eu vou pra lá? A gente deu uma armadura. Caramba, eu tenho que subir ali, mas assim... Pra lá, será? Pra lá, será? Nossa, mãe. Foi. Tá, tem que me agarrar ali. Vambora. Caramba, tem um segredo ali ainda, ó, mano. Não vai pegar ali, não, mano. Deixa quieto. Vai sim, mano. Peguei grade. Não sei se vale a pena, tipo, ficar pegando essas runas aqui. Já peguei as que eu queria. Peraí que eu vou fazer o seguinte, tá, ó. Deixa eu vir aqui em runas. Eu vou... Vou tirar essa daqui, ó. Vou colocar essa daqui. Pronto. Pior que essa aqui é boa pra caramba também, porque dá mais velocidade ainda. Esse aqui é os inimigos que ficam com mais tempo deitado. Aqui é da distância. Tá, vou ter que ficar assim. Paré, que velocidade, mano. Dá pra sentir. Venha, bichão. Venha. Ah, não. Que isso? Caramba, irmão. Bateu o desespero? Corri. Olha só a velocidade que eu ganhei, mano. Que da hora. Tá, tem um lago aqui. Show. É, eu acho que o único caminho que a gente tem que ir por esse lago aqui, então. Vambora. Deixa eu usar aqui de volta. Pronto. Peraí. Peraí. Ah, tá. Abriu aqui, né? Fique procurando, falando caramba. Já passei por ali. Nossa. Bora. Como que eu saio daqui? Pelo jeito é pelo alto mesmo. Ali, ó. Não, 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 não. Ah, mano do céu. Tá, e agora? Vou fazer o quê aqui, mano? Ah, pra lá. Não. Ah, amor. Ah, que raiva que dá. Olha isso, velho. Não. Olha isso, velho. Nossa, olha isso, velho. Foi. Agora a gente só vai correndo pra lá e dá uns dash, né? Um. Aê. Show. Vambora. Rápido, mano. Vai, bicho, feio. Nossa, vou ter que me acostumar com essa velocidade agora. Opa. Chave azul. Opa. Um, dois, três, e... Bora. Olha a boquinha. Caramba, irmão. Não daria tempo de descansar. Cara, esse é o jogo que não te dá tempo de descansar, literalmente. Não dá pra ser por aqui, não? Não. Tá, eu tenho que ir por ali, né? Eu acho. Não, não é por ali, não. Por aqui, ó. Misericórdia, mano. Não dá pra ser por aqui. Nossa, olha essa velocidade que é um absurdo. Tá, mas é pra lá. Vamos lá. A barreira infernal foi aberta. Esse posto de ventilação dá acesso ao terminal de controle do gerador. Procurava que tem uma vida por ali, né? Ah, tá. A gente tá dentro daquele gerador lá. Vamos lá. Esse era o segundo e último, né? O gerador está com a energia total. Use o painel de controle para destruir o coração. O gerador está se sobrecarregando. Marquei seu portal de saída. Caralho. Sobrecarga do gerador principal. Repito. Sobrecarga do gerador principal. Vá para a saída de emergência mais próxima. Cara, isso me lembra muito... Black Ciders. Não isso de fugir, mas tipo, essa parada de carne e tal. Ah, falou aí, rapaziada. E aí, e aí, e aí, e aí. Meu Deus do céu. Não sei nem o que eu tô mais. Caramba. Essa missãozinha aqui foi bala, hein, mano? Olha o cara, mano. O que a gente tá me ligando aqui? Pronto. A missãozinha aqui foi bala. Localização do último sacerdote infernal desconhecida. Dominação demoníaca da terra não acabará até o último sacerdote e seu guardião serem destruídos. Vamos precisar de auxílio para achar o último sacerdote infernal. Acho que o Dr. Hayden pode nos ajudar com a busca. Calibrarei o portal para a estação de comando do Ark. Cara, é muito da hora esse negócio, tipo, as regiões que estão afetadas ali, ó. A terra fica tudo destruídas. Eu não consigo mais pra lá, senão... Dava pra ver um pouco melhor. Os 300 eu não tenho nenhum ponto de... Deixa eu ver... Deixa eu ver, traje... Tenho três pontos de arma pra colocar. Atraso do disparo, vou fazer explosão de calor reduzida em 25%. Ah, vai. Vou ficar sem nada, né? Complexo Ark. Com certeza eu tô infestado de demônio essa porra também. Dr. Hayden está do outro lado do complexo. Este complexo industrial já foi o quartel general da resistência. Espero que esses bichinhos que ficam voando ali não... Uma boa notícia para os fiéis. O enganador Samuel Hayden sucumbiu. Voa. Tá. Esta área não é mais segura. Protocolo de evacuação em vigor. Cara, olha essa velocidade, mano. Sai, 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 sai. Ah, só nisso, cara. Fica só esqueleto, bicho. Muito é da hora. Ah, cascavel, filha da mãe. Ah, cascavel, filha da mãe. Ah, cascavel, filha da mãe. Ai, caramba. Puta que pariu. Mano do céu, que susto. Caramba, você não morre, não. Caramba, eu fui ver que tinha atrás da parede lá. De repente, parece... Três demônios em cima de você. Caramba. Caramba, eu fui ver que tinha atrás da parede lá. Caramba, eu fui ver que tinha atrás da parede lá. Caramba, eu fui ver que tinha atrás da parede lá. Caramba, eu fui ver que tinha atrás da parede lá. Caramba, eu fui ver que tinha atrás da parede lá. Caramba, eu fui ver que tinha atrás da parede lá. Caramba, eu fui ver que tinha atrás da parede lá. Caramba, eu fui ver que tinha atrás da parede lá. Caramba, eu fui ver que tinha atrás da parede lá. Caramba, eu fui ver que tinha atrás da parede lá. Caramba, eu fui ver que tinha atrás da parede lá. Caramba. E aí, carai. Chegou, então. Puta, aqui me pariu. Tem mais um ainda, mano. Ui, sumiu já. Uh. A parada aperta é foda, mano. Aviso. O quartel general do Ark está sob ataque. Oxi, mano. Ah, é aqui embaixo. Bastra, aí. Ah, 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 ah. Ah. Opa, amigão, e aí? Tô fazendo nada, o que tem pra cá rapidão só? Ai, que droga. Sai, 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 sai. Tauro, o bicho morreu na explosão do outro bicho. Tá, e aí, vou pra onde agora? Vai pra cá. Cara, que susto, mano. Tá, e aí? 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 Tchau, tchau.